Deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a frequência em grupos de autoajuda. A filiação grupal, que numa observação mais amadurecida, ela se mostra como mais uma forma de codependência. Uma necessidade de estimulação que é motivada pela carência de lucidez e insuficiência psíquica. Nesses grupos, os indivíduos fortificam momentaneamente a resistência contra a possibilidade do colapso total da estrutura com base no medo. No entanto, mesmo com essa filiação, os medos da estrutura permanecem como base. E, em outras situações, o medo reprimido e suas reações sempre voltam novamente à tona. O que não é compreendido pelos que buscam as filiações grupais é que o ajustamento à crença grupal para o alívio de uma larga tensão provocada por uma dependência pontualizada é também uma forma de tensão, porque requer a adaptação a um novo equilíbrio mental. E essa adaptação, que é uma forma de condicionamento, não liberta o indivíduo da estrutura causadora de tensões e trocas de condicionamentos. Na filiação grupal, ocorre um mecanismo ilusório de migração de codependência e a continuidade da estrutura suscetível a tensões e dependências. Troca-se o uso diário de uma forma de dependência por outra forma socialmente aceitável que, de modo algum, leva ao colapso da estrutura fundamentada no medo e na insuficiência psicológica. A mente, com base no medo e na insuficiência psicológica, ficou escancarada no período de isolamento forçado pela pandemia do Covid. A diminuição das horas de trabalho e a impossibilidade de frequentar e alimentar o entretenimento de preferência produziu a inquietude de como passar o tempo de ócio forçoso, bem como aflorou a dificuldade de intimidade e uma série de medos e reações reprimidas. O estado de inquietude proveniente de períodos de inatividade e a necessidade de simulação e entretenimento também tem suas bases na insuficiência psíquica produzida pela mente, com base no medo. Da mente, com base no medo, cristalizou-se a insuficiência psíquica, da qual surge a necessidade de poder, validação, prestígio, toda a forma de dependência, manipulação, adulteração, conflito e violência, bem como a busca de prazer imediato como um mecanismo anestesiante ao medo. A mente, com base no medo, sempre reinou nas antigas sociedades e permanece reinando na sociedade moderna. Sua exata natureza, sua causa, sua forma de contágio, sua tendência violenta, homicida e suicida, a adulteração que ela vem causando à natureza, sua prevenção e possibilidade de cura, mereceria um sério estudo por parte da Organização das Nações Unidas, visto que é um importante ponto de saúde mental criar uma educação psicológica que dê condições ao indivíduo de não se identificar com os impulsos emotivos reativos que tentam escapar de todo tipo de produção do imaginal sensorial condicionado, que podem ou não ser resultantes do compartilhado condicionamento social. A necessidade da implementação de uma educação psíquica que dê condições da maturação de mentes integradas e fortes será um dos problemas mais difíceis de solução. Muitos confrades expressam sua inquietude porque consideram que suas vidas não têm um objetivo profundo e significativo. Eles ansiaram tanto pela independência e liberdade e quando se vêm separados das filiações protetoras de escolha, se vêm lançados numa rotina de grande ansiedade, inquietude e vazio. Só quando a mente não se vê fundamentada pelo medo, é que ela se vê prontificada para o enfrentamento de toda eventualidade da vida, podendo assim cumprir um melhor e mais profundo e significativo trabalho mental.